Ai, ai, papai, mamãe, vamos fazer o parkour hoje Ai, chegou, 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 essa criança não ia, o parkour Olha o parkour que o papai vai fazer aqui, o papai vai fazer o parkour de choro Olha só O que que você tá chorando, papai, o que que aconteceu? Ah, mamãe acabou, esse amigo de Hulk estava, sabe o que, comendo amendoim Ele se afogou e ficou afogado Ai, o tio clandinho, ele deve ter comido amendoim E ele acabou deitando pra dormir, né, pessoal? Sim, ele deitou pra dormir porque ele cansou Entra na Kombi de Hulk pra gente poder fazer parkour Papai, papai, família Mas aonde você vai levar a gente pra fazer parkour, papai? Ah, parkour faz em lugar alto, então a gente vai pro lugar bem Ih, sua mãe não cabe aqui, ela vai atrás de moto Peraí, peraí, papai, volta o carro onde ele estava Eu quero saber se a mamãe consegue fazer um parkour pulando de um carro para o Hulk Uhul, vamos ver, Dona Hulk e Hulk Eu te amassei Caramba, papai, para com isso A mamãe não é que era mola Eu acho que não estava assim, ó Eu gosto de passar por cima dela, papai Ih, a mamãe, ela só sabe fazer de um jeito Papai, enquanto a mamãe tá fazendo o parkour dela É, consegui, você não viu, né? Não vi, faz de novo, mamãe, vai, vai Vou fazer, ó, fica vendo, ó Uhul Deixa o papai fazer Uau Agora papai quer saber se vocês fazem esse Uau, meu pai é muito incrível Ah, do bebê, tá louco, moço Sai daqui, seu louco Ô, papai, por favor, você pode fazer aquele que você sempre faz, que é o mortal super alto? Com certeza, papai vai fazer aqui, ó Deixa só o papai achar aqui Eu adoro quando você faz esse, faz Eu também adoro Papai sabe, papai sabe, calma que o papai sabe, calma que o papai Ah, é o papai sabe, uau Uau, papai Você é épico, papai, você sabe fazer várias manobras radicals Uau E agora esse Uau 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 Uau, 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 uau Viu, papai sabe fazer um monte Uau, papai Papai também sabe fazer este Uau Galera, parece que a família do Hulk no vídeo de hoje vai fazer vários parkours super diferentes Então vai deixando o seu joinha e fica assistindo o vídeo até o final Porque eu tenho certeza que vocês vão se divertir pra caramba com as atrapalhadas que essa família vai ter Tá, papai, olha só, só pra gente começar a nossa brincadeira Vamos pegar a nossa vó e vamos pra um lugar super alto pra gente começar a fazer um parkour pra valer Isso Deixa eu dirigir a vó, deixa eu dirigir, por favor Com certeza, com certeza, tá bom, pestinha, vai, 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 vai Eu vou de moto Mamãe vai de moto enquanto papai tem dor na perna porque é muito grande Sério? Eu acho que mamãe é com a gente, papai O que é que eu vou fazer? Ah, você tá atacando bomba Papai que apontou a sua mamãe Mas aquela se move, papai Ah, papai Calma, papai, como é que eu saio daqui? Ih, filho Isso aí, tchau, papai Não, me trolou Já sei, papai, cheguei em uma casa Aqui nessa casa a gente vai poder fazer um parkour em família porque tem muitos muros pra gente pular Yeah Uou, pulou aqui, agora vamos pular Filho, cuidado com essa... Uou, olha, vem pra varanda Ai, ai, caiu, papai Que barulho é esse? Ah, papai, não deixa a mamãe te ver com essa moça Senão ela vai dar um xilique se a mamãe vier Quer fazer um parkour, garotinha? Ah, ah, oi? Ah, quem que é essa daqui? Quem que é essa mulher? Não, 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 não Quem que é essa pra... Quem que é essa mulher? Ai, meu Deus, eu vou sair daqui Ah, meu Deus, eu vou sair daqui Ah, meu Deus, eu vou sair daqui Bebê do céu Ela tava com sono Ela tava com sono e foi dormir apenas assim Gente, será que eu consigo pular em cima do poche? Uou Ah, não Vamos ver se papai consegue Tenta, papai Vamos ver Tenta, papai Uou Uou Ah, quase Faz parkour Isso A sua mamãe tá meio brava, hein? A mamãe tá muito confusa, papai Olha, mamãe Vamos lá, papai Agora vamos fazer parkour em cima de prédio mais alto Vamos pro prédio mais alto Você tem um helicóptero aí, papai? Pra gente poder ir lá pra vez em frente? Com certeza Tá aqui, ó Papai Você tá morto ou vivo? Ah, eu tô vivo, bebê Ah, sim Entra aí, mamãe E vamos lá Pro Maze Bank Pra nós fazer um super avião Sobe, irmão, sobe Uhul A mamãe Ela tá demorando um século Pra entrar na porcaria do avião Vambora Vambora Segura Jesus Tem o Cristo do Jesus ali do lado, papai A gente pode ir nele Vamos no Cristo O Cristo O Cristo Deixa eu chamar ele Cadê o Cristo? Aqui, papai Da sua direita, papai Vai no Cristo Vai, papai Vai no Cristo Eu vou te dar um energético, tá? Pra você ficar um pouco mais animado Parece que você tá Um pouco com vontade de estar fazendo pacu comigo Claro que eu tô Papai, deixa eu te explicar uma coisa Só porque tu fica gravando com a mulher aranha Quer dizer Com o homem aranha e com o flecha o dia inteiro Não significa que quando você vai gravar comigo Você tá assim, morto vivo, papai Desculpa Eu vou te jogar Ai, não Não, 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 não Ainda bem que eu ia abrir para a queda Ai, beleza Vai, can't fly A única que não conseguiu foi a mamãe Vamos ver se a gente cai na pista Ai, não, não, não A nossa missão cai na piscina Cai na piscina, papai Papai conseguiu Olha lá, até sua mãe conseguiu Eu consegui, eu vou Parabéns, mamãe Nós já botamos o Xandão pra correr Agora, bebê Papai pegou outro negócio aqui Pra gente ir lá pro Maze Bank Ah, é A gente ia pro Maze Bank há um século Sobe aí, mulher monkey Vamos ver Ah, mamãe subiu Ela foi de primeira Vai lá Caralho, papai Olha ele com a piscina do papai Nossa, papai Seu helicóptero é um dos melhores de toda, mamãe Ó, agora ele tem que pular e cair no Maze Bank Sem paraquedas, hein Vai lá Papai, sem paraquedas é impossível Vai sem paraquedas, bebê Ah, consegui, papai Ih, papai Ih, papai Ah Cara, olha só Agora que eu já tô Boa, papai Eu te peguei Pronto Olha o helicóptero caindo Eu acho que a mamãe tá lá no helicóptero, pai Não, ela tá em cima, quer ver? Vou pra esquerda aqui, ó Cadê ela? Olha lá Aqui, ó Desce a morro Tá parecendo uma bombuleta Nossa, mamãe Eu consegui Eu sou melhor que vocês, hein Agora o parkour é aqui, ó Pulando de pontinha em pontinha Duvido vocês conseguirem, hein Olha pra onde eu vim, papai Olha pra onde eu vim, papai Cuidado, cuidado, criança Cuidado, filho Ali é o lugar mais difícil de cair Cuidado, bebê A gente não vai cair daí, hein Cuidado Ah Não Ah 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 Cair em pézinho Eu acho que eu sou o melhor parkoureiro do mundo Você Eu posso entrar pro Clube dos Aventureiros do Lucas Neto E ser o melhor mimbe-aranha Bebê-Hulk do mundo Ai, papai Ai, papai Mas com a pata Sério, papai Ah Eu vou ter que ligar pra hospital Pra poder te salvar, papai Sua perna Você torceu Ah Eu torci Ah Não, não, não A mão não bate em mim Pera, pera, pera Que eu venho algum Eu vou te ajudar A mamãe é médica A mamãe é médica Falta o osso no lugar Nossa, meu céu Falta o osso no lugar Gente, aqui Qual que vai ser o último lugar Que nós vamos fazer parkour Mais difícil de todos, bebê Aonde? Ah, eu já sei Sabe onde grava aquela novela Que eu adoro Hã? Na favela, mamãe? Não Onde grava aquela novela Que eu gosto, sabe? Ah, Pantanal Mas não tem nada, mamãe É o fim de mundo De desgraça Não, não Só tem mulher bonita E vaca Vaca? Ah, é verdade Tem lá Ah Dá pra gente ir lá no Projac Da Globo O que que será? Aqui entra, aqui entra Vamos pro Projac Vem cá Pera aí Eu vou pular em cima do semáforo Criança Seu besta Papai Só pra finalizar Vamos lá no Projac, papai Vamos, vamos, vamos Entra no carro do papai Pra o papai achar um carro de fato Irmão, por favor Me empete do carro Obrigado Vai, entra aí, pessoal Deixa o papai entrar aí Papai tá doido pra ir com você Lá no Projac Calma aí Acabei de dar amendoim Pro cara tomar ali Pode vir Ó, esse carro é da cor do amendoim, bebê Sim Cocô Ah, deixa essa fraga por aí Não Mamãe, você sabe pra onde que é o Projac? Eu sei É só você seguir reto Virar a esquerda Depois a direita E depois a esquerda de novo E a direita Tá bom, mas vamos Vamos embora pro Projac Pra gente poder fazer Um super salto de pacu Super incrível Incrivelíssimo Vamos Ah, chegamos O carro explodiu Mamãe, ele já chegou Um lugar incrível Papai também chegou aqui Não, não, não Vamos ver aqui Olha aqui Aqui, aqui, ó Eu duvido você pular ali em cima Será que dá? Mamãe, duvido Mamãe Consegui Consegui também Olha, papai Consegui, filho Deixa eu ver no outro Papai quase caiu no tubo Mamãe caiu ali embaixo, papai Mamãe Olha, daqui Aqui, bebê No tudo Papai, tá no tudo Cadê você? Será que eu consigo pular ali? Cadê? Plim Não, filho Eu, pelo menos, me diverti nesse parkour Eu, pelo menos, me diverti nesse parkour